Então pessoal, tamo junto galera Eu não me canso de agradecer a vocês Que são muito maravilhosos Mas por favor, deixem o like Tem tantas pessoas precisando De aprender um violão tão simples Vou passar essa música pra vocês aqui Então de Lá menor Ré menor E Mi maior, gente A música da Diana Então tem pessoas que estão querendo começar no violão agora Uma coisa tão simples Então por favor, gente, comente esse canal As pessoas precisam descobrir esse canal Tem gente abençoada que vem aí Então gente, eu vou aqui Baixo, baixo, cima, cima, baixo Baixo, baixo, cima, cima, baixo Ela era a água Que eu vivia Ela era a panta Da minha alegria Eu tinha oito anos Eu me orgulhava De namorar De namorar com ela Eu era dela Ela era minha Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me importam O que eles vão falar de mim Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinho Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Baixo, 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 cima, 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 baixo Baixo, baixo, cima, baixo E maior Baixo, baixo, cima, cima, baixo Lá menor Ela era a água Porque eu vivia Lá, baixo, 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 cima, cima, baixo Duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Baixo, baixo, cima, cima, baixo Baixo, baixo Cima, 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 baixo Não tem segredo Duas setas pra baixo Duas pra cima Baixo, baixo Aí vem cima Cima, baixo Ela era a água Que eu vivia Ela era fantasma A minha alegria Eu me orgulhava De namorar com ela Eu era dela Ela era minha Tudo acabado Tão fácil, né, gente? Fiquei tão triste Mas não me importam Se eles vão falar de mim Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinho Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinho Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinho Muito bem Muito fácil Então vocês não deixem De deixar o like Não deixem de comentar Vamos criar conteúdo No canal O Luciano cria conteúdo Ele fala Vamos lá, pessoal Vamos assistir os comerciais Os anúncios Vamos Comentar com as outras pessoas Então, gente Até agora vai mudar Agora De Lá menor muda pra Ré menor Roberto Carlos De baixo De baixo Vai tudo pro inferno Baixo, baixo Cima, cima, baixo A batida da Jovem Guarda Baixo, baixo Cima, cima Entendeu, galera? Salve, salve Então, tamo junto Deixa essa pra outra parte Outro vídeo que eu vou fazer Então, galera Deixem o like E vamos Vamos que vamos Muito obrigado Por todos vocês Terem colaborado Aí Muitas pessoas Foram muito legal Falam assim Não Nós estamos colaborando Mas As pessoas Compreensíveis pra caramba Poxa Imagina o tempo Que você já Teve aí Poxa Pra fazer os vídeos Pra gente Teve dias agoniados Mesmo, pessoal Dias Eu tenho um pouco De problema De depressão também E quando eu estou triste Aí Some tudo Da minha cabeça Então Isso é muito ruim Pra mim Mas eu não desisto Não, gente Eu estou aqui Pra ajudar todos vocês Obrigado Deus abençoe a todos Papai do céu É bom E maravilhoso Mas é justo também E que ele abençoe A todos vocês Obrigado